Na hora que eu abri a porta, eu fiquei em estado de choque, porque eu acho que eu não ia ganhar aquilo tudo, né? Cada vez mais famílias estão realizando um sonho da casa própria. A prefeitura entregou mais de 2 mil unidades, beneficiando cerca de 10 mil pessoas. Eu beijei as paredes da minha casa, se você quer saber. Eu beijei, beijei os vitrôs, as portas, janelas. Eu sou feliz, eu tenho a minha casa. Estão sendo beneficiadas pessoas que ficaram mais de 20 anos na fila de espera. Muitos não esconderam a emoção de serem sorteados. Além das unidades já entregues, várias outras estão sendo construídas e irão realizar os sonhos de outras famílias. Prefeitura de Ribeirão Preto, faz nossa vida acontecer. É mais do que o que eu sonhei, muito mais.